Seja muito bem-vindo, Davi. Bom dia, pessoal. Prazer estar com todos vocês aqui. Tem uma companheira de copos que a gente se encontra, vira e mexe, nesse mundo. E o Vila é sempre inspirador e preocupante, porque traz licença de urgência. Porque o fato é o seguinte, como uma empresa, a gente precisa de dados que vocês proveem para que a gente possa fazer o planejamento do futuro, de 5, 10, 15, 20 anos. O que está faltando para que a gente consiga apoiar o desenvolvimento de mais pesquisas no Sul? E se nós tivéssemos, dentro das nossas atribuições aqui, esse fator do que apoiar, aqui no Brasil especificamente, o que você acha que deveria ser o foco? A questão de dados é até mais preocupante. Por exemplo, você pega o Brasil, começou muito tarde, levou muitos anos para começar a fazer o inventário florestal nacional. Muitos anos. Por quê? Porque é caríssimo. Ele tem que ser feito em ciclos, ou seja, não é um gasto que você tem imediato e daí acabou. Não, você tem que ficar investindo, investindo, investindo. E aí que a gente vê que dá a importância de você ter a colaboração de todo mundo. não se faz mais uma coleta de dados só baseada naquilo que o governo está apoiando. Ou seja, o papel importante que as empresas têm, que eu vejo cada vez maior, o impacto das empresas ajudando a gente a aumentar essa questão de coleta de dados, que é fundamental. Não adianta, nós não vamos saber. O Brasil ainda está à frente. O Brasil ainda está à frente do que outros países. se você pegar a África, por exemplo, é lamentável. O Brasil ainda tem uma fonte de dados razoável e, mesmo assim, insuficiente para aquilo que a gente precisa para ter nossos próprios modelos, que já existem, um supercomputador que deixou de existir na época do Bolsonaro. e que é fundamental, se você não tiver os meios para os quais você possa não gerar os dados, mas fazer o uso dos dados. E aí que está o problema. Ter dado, talvez seja simples, mas como é que eu uso aqueles dados para gerar informações úteis para políticas públicas, para as empresas se programarem e assim por diante? E aí, nesse contexto, vou puxar a questão de dados e adaptação, como você falou, que realmente era um palavrão, antigamente. E a adaptação, infelizmente, nos últimos cinco anos, principalmente, a gente percebeu que tem dois fatores acontecendo. Que tem os eventos extremos, que parecem que aparecem de vez em quando e que não vão voltar, e o problema da adaptação de longo prazo, porque as cidades... Vamos começar pelas cidades. As cidades estão fazendo obras hoje e não estão levando em consideração esse fator. Na sua visão, do ponto de vista de eventos extremos que podem causar danos sérios, o que a gente tem que ficar mais atento nos próximos anos? Aí que está, eu acho que o ponto, sabe, em termos da mudança que a gente precisa. O Brasil é diverso, como eu mostrei. Ele é diverso. O que está acontecendo ali na Amazônia, e as projeções são diferentes daquilo que está planejado ou projetado para acontecer para o sul. Então, as adaptações têm que ser customizadas. E essa customização só pode acontecer se você tiver um plano de adaptação, por exemplo, que seja adaptada às condições daquela particular região, as prioridades que você vai ter em cima dos impactos projetados e o quanto aquilo poderia afetar os ecossistemas, as pessoas. E aí não adianta falar que é o governo federal que vai fazer essas coisas, mas não é mesmo. É o governo federal, com o estadual, com o municipal, com as empresas privadas, com o setor privado, junto com a sociedade civil. No Norte, muita pressão por conta da mãe dos povos, o conhecimento dos povos indígenas, das comunidades tradicionais. Ninguém fica fora dessa equação. Então, o IPCC é bem claro quando ele fala isso. Ou seja, hoje você não pode falar de uma governança nas formas como a gente tinha antigamente. Hoje, o ponto mesmo é você fazer uma governança participativa. Como é que a gente consegue extrair esses dados do IPCC? E como é que a gente consegue ter mais diálogo a esse respeito? Como é que você vê essa possibilidade? Então, a gente entra com essa parte de vendas, a gente entra com todas essas variáveis metrológicas e climáticas. O problema é que a variação é global. Então, mesmo quando a gente pensa nessa subdivisão em zonas climáticas que pegam cinco no Brasil, aquilo, de fato, teria que ser muito mais destrinchado do que essas cinco. E essas cinco já estão mostrando diferenças muito significativas entre o norte e o sul do país. Então, eu vejo, por exemplo, eu vejo a necessidade de que as pesquisas, o desenvolvimento de modelos, os planos, ou seja, isso tudo teria que ser bem customizado mesmo para as nossas situações. E como eu te falei, para cada região, a região é uma coisa diferente. e isso é uma complexidade que não é o IPCC que vai responder. O IPCC vai dizer para você, olha o que pode acontecer, mas ele não vai singularizar o que poderia, por exemplo, estar acontecendo no Brasil dentro dessa dimensão que você está falando. Eu quero colocar uma planta aqui. Eu quero fazer isso aqui. Tem que ser algo nosso, com modelos nossos. E eu acho que as empresas têm que apoiar isso e podem ter certeza que os pesquisadores estão ansiosos para poder fazer essa contribuição. Tanto nas florestas como na agricultura, a gente sabe que tem um carbono que está estocado ou que a gente pode aumentar. Só que os dados mostram que tem um risco muito grande e os instrumentos que hoje existem para fazer com que essa floresta continue em pé ou se amplie, são poucos. Como é que você vê essa discussão no âmbito mundial? Porque o fato é o seguinte, se as florestas do Brasil todas pegarem fogo, todo esse carbono vai para a atmosfera. Então, eu vejo o seguinte, as nossas florestas sim, florestas de uma maneira geral, e particularmente as tropicais, são muito vulneráveis. Hoje, muitas empresas estão querendo dizer que estão aí... É o greenwashing que a gente está falando. Ou seja, eu vou aqui comprar crédito de carbono de floresta, etc., etc., quando, na verdade, isso não deveria ser usado para compensar emissões fósseis. Ou seja, no fundo, é essa a preocupação que a gente tem internacionalmente. As florestas não podem ser utilizadas como uma moeda de troca. Ou seja, nós... Não tem como. E eu sempre digo que hoje, quando a gente está dizendo que a gente vai fazer uma redução na nossa contribuição nacionalmente determinada, de quanto a gente vai reduzir até 2025, de emissões, no caso do Brasil, no largo da economia, ou seja, em todas as áreas, eu digo que a gente está dando um cheque em branco. Porque a nossa área, como eu falei, países em desenvolvimento é agricultura e floresta. Eu não sei nem se a gente consegue chegar no que a gente já prometeu chegar até 2025 por causa do desmatamento no Cerrado. Agora, nós não estamos falando nem na Amazônia. Estamos falando do Cerrado. Então, é cheque em branco, porque nós não sabemos o que vai acontecer com esse ativo que nós temos, florestal, não só no Brasil, mas em outros países também, e que poderão realmente comprometer muito mais. Então, não estou dizendo que... Eu tenho uma preocupação em quanto que as florestas vão poder continuar tendo a contribuição que a gente diz que elas potencialmente podem ter, principalmente as florestas tropicais. O IPCC singulariza isso. Ele fala, é nas florestas tropicais. Reflorestamento? É nos trópicos. Está muito aqui na América Central e na América do Sul. Muito. Mas até quando? Eu não sei. Então, eu tenho muito medo de expressar isso para você. A Copa 30 está aí, está em Belém, está na Amazônia, todo mundo querendo vir para ver a Amazônia. Maravilhosa. Quando, na verdade, eu acho que o foco não pode ser floresta. O foco tem... Levou anos para a gente incluir a parte fóssil. Acho que o que a Thelma está colocando aqui para nós, para que está clara, é o seguinte. Não é ser contra, mas o fato é que existe uma responsabilização, principalmente na questão do petróleo, e todas as ações têm que ser tomadas, não é, Thelma? Todas. Todas. Em todos os setores. Resíduos, agricultura, indústria, todos. É a transformação em todas as áreas da sociedade, como eu falei. E essa transformação é complexa, porque ela tem que ser rápida. falar dessa transição justa. A transição justa vai exigir a gente ter uma série de parâmetros que vamos fazer, por exemplo, vamos pegar o caso, por exemplo, de lugares onde você tem uma grande exploração de carvão. É o que eles sabem fazer. A China é um caso específico, mas a China, apesar de ter toda essa problemática que a gente viu naquele gráfico muito explícito, ela tem tentado fazer grandes reduções de emissões. Com aquela população que ela tem, o negócio fica muito complexo. Mas, então, imagine assim, você tem séculos de trabalho que vêm de gerações, trabalha em exploração de carvão. De repente, você fala assim, não pode mais, filho. Não pode mais? Então, o cara vai falar assim, o que eu vou fazer da vida? Então, eu estou dando um exemplo só para a gente contextualizar um pouco. Não é uma coisa fácil de você simplesmente fazer. Ah, não, agora, meu filho, você não vai poder mais fazer isso. você vai ter que fazer aquilo. Não tem mais espaço para você nesse negócio aqui. Então, é uma complexidade, não é questão de não ter... Eu vejo assim, se a gente está falando do Global North e do Global South, tem uma disparidade enorme, enorme. E o que está faltando é justamente essa, sabe, trazer mais perto, trazer junto. A gente não está vendo isso. Enquanto não trouxer junto, não vai acontecer. Não é só dinheiro, como eu falei. É capacitação, é transferência e desenvolvimento de tecnologia. Dá para fazer muito diferente no Global South. Muito diferente porque a gente ainda está desenvolvendo. Agora, isso não está acontecendo, porque os interesses econômicos são maiores. A realidade é que dentro de um limite de 1,5, hoje, se a gente quiser fazer isso rápido, são trilhões de dólares por ano. Trilhões. Eu não estou falando de peanuts na COP, de falar de 100 bilhões para os países em desenvolvimento. Me perdoem, isso aí é peanuts, nem quero. Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, mandou o quanto para o Rio Grande do Sul? Nada, que eu não preferia nem ter recebido. Era um cheque para mim que não tem sentido. Então, eu acho que é isso que está faltando, sabe, David? É um pouco dessa... Vamos pegar a África. Nós até não estamos no marco civil, aquele gráfico. Aquelas dimensões todas ali. O continente africano vai ser o mais impactado. É uma injustiça. Eu não gosto de falar nem de injustiça climática. É a maior injustiça climática que nós podemos ter. O colonialismo, tudo isso que foi trazido ao longo do tempo, isso aí levou realmente a uma desvantagem muito grande. Eu vou entrar em algumas perguntas aqui, já vou engatar em uma que trata justamente dessa. Nós recebemos aqui que, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa questão, ela trouxe o tema como racismo ambiental. A gente viu que teve várias questões, termos que entraram há pouco tempo. Justiça climática, racismo ambiental. E a pessoa pergunta, discorrer sobre o racismo ambiental, considerando que a população preta e parda sejam as populações de baixa renda que mais sofrem os impactos climáticos. Todas elas. Ou seja, não só o racismo ambiental. É questão de gênero. Hoje, se vocês olharem, tem países onde as primeiras a morrer em inundações são as mulheres. Por quê? Porque são proibidas de aprender a nadar. Isso existe. Isso existe. Ou seja, é toda a questão de gênero, de cor. Infelizmente, são justamente os mais vulneráveis e os que menos contribuíram para a história que a gente está aí. Ou seja, por isso que eu falo. Não esqueçam da trajetória histórica onde quem emitiu no passado, e isso nas cópias de vez em quando eles querem esquecer. Por isso que tem problema. O pessoal, não, não, vamos... E PCC também. E PCC também. O pessoal do Global North não quer que entre com essa contribuição histórica que não pode ser jamais esquecida. Jamais esquecida. Agora, ela não é esquecida, mas também não é amenizada. Então, esse racismo, ele existe não só com relação a... Eu acho que existe o racismo geográfico, por várias considerações históricas, de cor, de gênero. Os mais velhos, as crianças, enfim, são todos os que serão mais impactados e que têm pouca chance. Eu vejo que na rapidez que a gente vai, as coisas, enfim, são difíceis. Vou voltar para as empresas. Veio uma pergunta que colocou o seguinte. Como que você avalia o papel das empresas para endereçar as mudanças climáticas em escala internacional? Porque é muito de todos os países. Mas e as empresas? Como é que as empresas podem endereçar essa mudança climática em escala internacional? Parcerias com outras empresas, interlocução via governo, iniciativas próprias? O que você pensa? Então, já quando foi no Acordo de Paris em 2015, tinham várias empresas lá representadas, como sempre, né? As empresas são parte fundamental disso. não no meio das negociações, propriamente dita, né? Apesar de que o Brasil, ele abre um leque enorme de potencial participação de sociedade civil, empresas, né? Dentro do processo de negociação em si, né? Mas lá eu já dizia que as empresas, elas tinham que mudar totalmente o racional delas. Da maneira como elas viam a sua maneira de desenvolver. porque eu via que as parcerias seriam fundamentais. Elas não iam conseguir sobreviver se não formassem parcerias, tanto em âmbito nacional para se fortalecer, como internacional também para se beneficiar de vantagens que você já tinha em termos de tecnologia e outros avanços, né? Então, eu vejo que o IPCC, ele fala de uma forma muito clara, e eu acho que o Brasil tem isso muito claro também, que trabalhar com a questão de mudança climática e combater a mudança climática, ela não vai ser feita de jeito nenhum, outra vez, nos governos. Essa responsabilidade não pode ser dele só. E coloca no setor privado uma enorme responsabilidade. e, principalmente, se a gente pensar na parte de inovação, né? Onde a parceria do setor público com o setor privado, ela é fundamental, porque você tem um risco enorme da inovação. Mas ela é indispensável para você pensar nessas soluções que agora, potencialmente, vão ter que substituir outras que já não se aplicam mais e não vão subsistir. E as empresas que não se adaptarem a isso não vão ter potencial de existir, né? Bom, Thelma, te digo que chegaram muitas perguntas. O pessoal está muito interessado. A gente podia ficar aqui o tempo todo, mas... Eu queria. Nosso tempo... Ah, já tinha acabado na aula. Não, não, é uma pena. Então, eu te agradeço muito. Saiba que todas as empresas aqui têm certeza que usam do conhecimento que o IPCC coloca à disposição, né? E foi uma honra ter contigo aqui esse papo. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês também e eu acho que para as empresas é uma sinalização de que vamos buscar estimular a nossa pesquisa, vamos estimular os nossos pesquisadores. Temos muitos, gente muito boa. E que muitas vezes aí precisam de um pouco mais de condições para desenvolver os seus trabalhos. Então, são parcerias importantes, né? Os pesquisadores, junto com as empresas, estamos todos juntos nessa solução climática. Muito obrigada, David, pelas perguntas e pelo pessoal todo, né? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.